Fala galera, quem? Fala é o Rodrigo, então pessoal, o último vídeo bateu 39 likes, então quero ver esse vídeo com 10 likes para ter outro Sister Location, irei mostrar minha sua outra voz e pessoal, irei tentar passar todas as customs niggas, depois irei pras noites, mas primeiro irei fazer a gameplay da noite 5 e uma custom night, batam 10 likes para ter outro e fiquem com a minha outra voz. Essa minha outra voz, ela bem ameaçadora e você tomou na jabiraca e essas vozes são da voz da doera que permite fazer essas vozes, vamos para o final que fica em locação com a minha voz normal. Fala galera, quem? Fala é o Rodrigo, ainda mais um vídeo bom pessoal, desculpa pessoal galera, esse é, voltei com a minha voz normal, inicial. Galera, vim trazer Sister Location como eu prometi ter inscrito no meu chamado de cupidão, grande amigo meu, vou baixar um pouquinho né galera, porque é muito som para aí, vocês não vão poder escutar um pouquinho da minha voz, então como vocês querem escutar. E também, pessoal, vocês viram muitos lives que deram muito errado, não podem ser independente e ligaram, porque galera, eu irei fazer uma live disso em seu location, agora é muito melhor, mas só que esse dia que está trazendo no vídeo mesmo, como eu prometi ainda a voz né galera, eu falei que iria fazer uma custom night e uma noite, que é a quinta. Mas galera, esse aqui é o oficial galera, não é o fake, ele é o especial mesmo galera, galera, esse vídeo vai ter uma boa editação, antes de, eu falei logo de minha ação. Querem que você dá, dá aquele like né, e galera, muito obrigado, o último vídeo bateu 39 likes, esse vídeo bateu 10 ou mais né, se for 20 eu trago um, dois, mais dois vídeos e Sister Location. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá. Galera, o link vai estar na descrição, galera Se vocês quiserem ir pelo Aptoide, não, Aptoide, até com Boa coisa Então, galera, o canal do Jonathan 10 Um amigo Meu, né, Anderson 10 Um amigo meu ValeuGamer, tem um cara morto Aqui, e os dois Dois do canal dele são muito Muito bem, ele criou uma série chamada Elementos, e ficou muito Boa, ele não tem muita editação Muito boa, não, editação não Ele não tem muito bom, porque Mano, o canal dele é foda, assim Eu, eu ajudei Ele faz Rap, alguns raps, né E algumas cartões que esse bicho Virou o fodão dos cartões Agora, bora entender aqui Mano, me sai no WhatsApp Agora, deixa eu entender aqui Bora logo ver Galera, alguns funcionários vão passar Então, irei passar pra vocês De novo E também o minigame da Baby Eu não mencionei isso nas vozes, né Mas irei trazer Parte de serviços Galera, a animação não está muito boa Olha aqui, olha a lanterna A lanterna não devia estar se movendo Olha a Baby Galera, a legenda Eu vou tentar botar uma legenda Vou fazer essa revenda aqui agora Vou colocar uma vez Pronto, a gente tem que profissionais, galera Quem não está sabendo para tratar Noite 5, né Vou dar Noite 4 Eu vou trazer todas as noites Depois eu vou repetir tudo de novo Para você, galera Eu vou dar meu game Bora, bora prestar atenção Mano, o bicho é prozão, mano O bicho é prozão Mano, o bicho é prozão Agora eu vou dar um cartoon, né Agora, pressa o botão verde na sua esquerda Olha esse bugzinho, galera Outro bug, né Que o som do que Para levar para a Sculpa 1 A sala de desmonte, né Mano, olha isso Eu tive uma sensação Que a Baby já estava voltando Para dar um jump scare Sim, galera Peraí Tô vendo aqui umas coisas Que tá soltando alguma risada Que era alguma coisa E sim, pessoal Se vocês não estão a toque Mas vou dar um tutorial Não liga lá Vem, siga em frente Para Dobre a esquerda Continua Ah, foi 3D Siga em frente Eu não posso me mover agora Que a Ballora Quer dizer Ela vai ter que conversar Com ela mesma, né Porque ela é o Ennis, né Eu acho Ela falou que a Ballora Tá atrás de mim Ela tem medo Ela tem medo Da Sculpa 1 Ela vai me seguir Nossa, se ela se desligou Bora continuar Bora continuar Entramos, galera Entramos na Sculpa 1 Que é a sala de desmonte E aí O que tá acontecendo? Mano, já cortou o sinal Do nosso guia, né E agora é a Baby Mano, o que que Mano Olha o Ennis ali atrás Mano, o Ennis Dá muito medo Pra você Eu não posso me mover Olha o Phantom Freddy O Bonnet Também foi desmontado, né Mas aí, galera Olha porque O Phantom Freddy Está vagando Sua coisa A Ballora também Phantom Foxy E você pode ver Que você não tá vendo, né Não, cara Ai E esse é o final Verdadeiro De Finastis Delocator E bom, galera Foi a quinta noite Agora bora para Uma com Stone Night, né E, galera Os vídeos vão ser Muito desacelerados Porque nesse mês Já estamos De férias, né E foi comemorado o Natal Não, o celular se desligou É, galera Não, o celular se desligou Eita Não, vou deixar Vou passar a minha senha Peraí, galera Mano, não vou passar a minha senha E, bom, galera Voltamos aqui Desculpa essa placinha Sem querer mostrar minha senha Five Nights atroce E se eu sou o quente Galera Scott, você criou O melhor jogo do mundo Ele se canalizou Para o Android Voz, Aito, Baby Enter, Maxi Uniting Uniting Computador Voz, Julie Shields Ballora Michelle Moff Funtime Faden Kelly Goff Bidibadis Zandik Zandik Vaila Eu não conheço Clara Eu não conheço também Narrador Eu narrador, né Música Ben Chimpton Música, né Porque é Leo Animação TV Animação Nossa, mano Scott Carlton Deu Pegou muitas duplas Mano Aí foi muito difícil Aí, ó Create by Scott Carlton Mano Mano O Scott Carlton Ele é o melhor Um cara Ali, galera Mano Um simples The End Mas Não tem, mano Você tem como mudar A história Para o final Falso Mas Só que você Morra a si mesmo Só que ele Não mostra, né Também não irá Mostrar O Mesmo É Sua Cacaça, né Cacaça, sei lá o nome Sendo Controlado Pelo Wernert A pior Carcaça Do mundo Quer dizer O Wernert É o pior Cara do Mano Já voltou Para o começo Vamos ver O que vai mudar É, galera Viu E Vamos para Custom Night Não, galera Eu não vou fazer Minigame Da Baby Não Porque o vídeo Vai ficar muito longo E vai demorar Muito para postar E editar Galera Eu formatei Meu celular E o Rodrigo Reverso Se foi Vocês amam Gostaram Tanto Do Rodrigo Reverso Para 39 likes Aqui, galera Aqui só foram As notas Que eu passei Né, galera Dos Night Widows Mas eu vou Passar Todos Inclusive O Golden Freddy Bora logo Passar Pela Ang Ballet Né No Very Hatch Que eu sou Que eu não sou Easy Eu sou Eu sou Muito Eu sou Um Mito Aqui Bora Lá Ah Já está Poder Adicionado A câmera Ele Só O Scott Carter Errou Um Botão Opa Olha a música Da Ballora Vindo E o Scott Carter Deu Ajudinha Para Para quem Tem Para quem Não Sabe Escutar Olha Galera Tem Uma Ballorinha Uma Filha Da Ballora Aqui Olha A música A musiquinha Galera Você tem Que ligar Muito A musiquinha Opa Vai parecer O mesmo Que é Que nem O do Toppet Galera Essa noite É muito Fácil Para Queimando Essa noite É muito Fácil E Já dei Uma Da Manhã Mas Como Eu Tenho Um Fantame Fredão Você Se Lasca A Bichinha Tá Aqui Eu Não Desisto Por Nada E A Ballorinha Minimina Estar Em Toda Minha Cara Só Só Não Mas Já Apareceu O Golden Fury Que Ele Ficar Botando A Cabecinha Aqui Aqui Mano Eu ia me Cagar De Geral Porque O Golden Fury Já errei o nome Que eu Estou Comendo Já Mas Eu sei que O jogo É Muito Tenso Ele É Muito Bom Para Se Distrair É Muito Bom Para Jogar Mano Se Decifrar Algumas Histórias Essas Mini Wina Não Gostam Tanto Eles Levam Tanto Choque No Choque No Rabo Choque No Rabo Ela Ela Não Não Aceita 2 da Manhã Se Tem 4 Energia Já Estará Muito Bem Sai 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 Minigames Show Satan Menino 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 Olha Olha a Ballora Se aproximando Ainda Vou passar Pelo Minigame Da Baby No Próximo Vídeo Vou passar Pelo Minigame Da Baby E Uma Cus Nante A Ballora Quase Me Matou Aqui Olha 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 Ei Mamá Mamá Mamô Ei Galera Quem conhece O Silvio Santos É um Opelido Para o meu amigo Júlio Game Júlio César Da minha escola Eu me bagado Eu banto Aquele Fresco E Já é Três Da Manhã Sessenta E Três É Né Fé Minhas Minhas Filhas Tu gosta De levar Vá 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 Nesse Lado Aqui Vá Nesse Lado Aqui Vá 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 Nesse Lado Ela Tá Mais Alta Aqui Olha Saia Vi Vá Perto Mano Essas Mini Minas Tão de Saques Com Mesmo Agora tá aqui, agora tá aqui Agora tá aqui, mano Eu tenho fé que estar aqui, mano Olha o som Galera, agora eu sou do Phantom Freya Eu não sei que lado, eu tenho que olhar as câmeras Mano, eu tô com medo Seu amigo meu, tá falando E na hora que eu tô gravando Eles vão pensar que eu tô me ignorando Mano, eu tô com medo agora É quatro da manhã E três mini-winis estão aqui Para me matar Eu não sei, velho, onde me mata Fica rindo na minha cara Oh, valorinha Oh, esses mini-winis Olha os quatro dos mini-winis Quanta mais uma aquela aqui A cabecinha dela Mano, a minha vida é assim Uau Cinco da manhã Quarenta e um de energia Já tá passando Também os mini-winis Eu já tô pra cima Antes eu vou fechar as... Não, menos não Só quando chegar em... Vinte e nove Eu cerco todas as energias, mano Opa Opa Olha essas aproximadas Olha, olha aqui Olha, olha isso Cinco da manhã Passei E bom, galera Foi isso do vídeo Vai ter uma em breve série Desiste o seu location Só bater dez likes Será mais E vamos para as férias Que o depois Phantom Friend E depois Doze Ataca Mano, o Phantom Friend Tá muito fácil E vocês têm uma ideia de dar like Um de ir Tchau Tchau Obrigado.